Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como resolver o problema aí de ligação que cai na caixa postal Aí eu tava com esse problema no Moto G2, tá? E vou mostrar aqui pra vocês o que eu fiz para poder resolver o problema Bom, eu estou gravando esse vídeo aqui do Moto G1, tá? Daí eu reparei aqui que as configurações são as mesmas Então vocês vão entrar lá em configurar, tá? Esse é o procedimento que eu fiz, tá pessoal? Deve ter outros procedimentos aí que também resolvam o problema Tá? Mas esse foi o modo que eu achei pra resolver o meu problema, eu fui lá em usuários Aí aqui eu cliquei em adicionar o novo usuário, aqui ele tá desativado porque já tem três, deixa eu ver se consigo remover um aqui pra vocês ver Não sei se vou conseguir remover, deixa eu ver Remover o usuário Aí Eu clicando aqui em adicionar o novo usuário, ele vai me mostrar as opções aqui Tá? Vocês vão dar um ok Se eu clicar em configurar agora, ele vai me mostrar uma outra opção, ele já vai entrar no outro usuário pra configurar Daí talvez pode ser que se eu fizer isso, a gravação se encerre Então eu vou só mostrar pra vocês mesmo aqui, não vou continuar, tá? Mas é daí, depois que você clicar em configurar agora, o procedimento é bem simples Só ir seguindo os passos da tela que ele vai funcionar Então, contando pra vocês o que aconteceu no meu caso Eu quando eu configurei o novo usuário, ele voltou a ligação Ele voltou a ligação, funcionou normal Só que depois eu removi esse usuário que eu criei e ele continuou funcionando Daí o problema não voltou Tá? Então é isso aí, eu espero que essa ajuda Esse tutorial ajude vocês E não esqueça de deixar o seu like aí e até o próximo vídeo Deixa eu colocar aqui agora não